Nesse exato momento eu tô aqui do lado do enfermeiro Adelson, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a Semana da Enfermagem, vai ter uma programação maravilhosa para estes profissionais aqui do município de Breves e a programação ela vai acontecer de 30 ao dia 2 de julho. Quem vai contar um pouco pra gente sobre essa programação que vai acontecer no CDEP é o enfermeiro Adelson. A enfermagem, a profissão da enfermagem é uma profissão no Brasil que tem uma semana instituída de 1960 pelo então presidente Juscelino Kubitschek que vai de 12 a 20 de maio, né? E aqui no Pará, no estado do Pará, o Conselho Regional de Enfermagem, que é quem promove as semanas de enfermagem no estado todo, ele já instituiu há dois meses, né? E agora a gente tá se alongando em três meses de programação, porque o Conselho Regional de Enfermagem, Rodrigo, ele desce em todos os municípios, né? Não nos 144, mas eles descem nos principais municípios das regionais, das regiões de saúde do Pará e realiza a programação, né? Por ser um estado tão grande, né? Em área territorial, com municípios tão distantes, a nossa semana de enfermagem, ela acaba não sendo mais uma semana e sendo, na verdade, três meses de evento que a gente começou em maio, né? Em maio teve Belém e alguns municípios ali da região metropolitana de Belém, né? Depois foi pra região Bragantina, hoje está acontecendo em Tucuruí, em Redenção, né? E encerra aqui a nossa programação, né? No estado do Pará, com município de Breves, que a gente vai encerrar a nossa programação em julho, né? Dia 2 de julho. Nosso evento, ele começa dia 30, na quinta-feira. Temos minicursos para toda a equipe de enfermagem, não só profissionais de enfermagem, mas também os profissionais que a gente chama em formação, que são os estudantes do curso de técnico de enfermagem, os estudantes da graduação em enfermagem, né? Nós teremos amanhã, no CEDEP, quatro minicursos e, às 18 horas, a cerimônia de abertura e a palestra magna. Na sexta-feira, nós teremos, durante o dia todo, uma intensa programação com bastante palestras, um encerramento com coquetel e sorteio de vários brindes, que a gente corre atrás dos patrocinadores, né? Que dão os brindes, dão os brindes para sorteio. E, no sábado, nós conseguimos acrescentar mais um dia, que vai ocorrer no CEDEP também, três minicursos. Adelson, esse evento, como você falou, ele é exclusivo para esses profissionais, né? O evento, ele é um evento para a categoria da saúde, principalmente enfermagem. Tem enfermeiros, técnicos e os estudantes de enfermagem, né? Os estudantes do curso de graduação em enfermagem, os estudantes do curso técnico de enfermagem, né? Mas, também, teve outras pessoas que se interessaram e participam, né? Nós temos alguns acessos, né? Hoje, a gente vai estar na programação das parteiras, fazendo convite para as parteiras, para elas estarem conosco no nosso evento e, também, tem algumas outras pessoas se interessando e, a gente está abrindo vaga, está permitindo que participe das palestras, que participe de alguns minicursos. Tá certo. Para os profissionais que querem estar lá nesse evento, que vai começar no dia 30 e vai finalizar no dia 2 de julho, o que eles têm que fazer? Alguma inscrição, entrar em contato? Tem a inscrição através de WhatsApp, né? Que as inscrições já estão bem intensas mesmo. Já fizemos bastante inscrições, né? E a gente só está fechando agora as inscrições dos minicursos, tá? E não esquecendo que a Semana da Enfermagem, além de ser uma semana comemorativa, como a gente falou, um coquetel, um showzinho de DJ no final, na hora do coquetel, né? O sorteio de brindes é, na verdade, uma semana educativa, uma semana científica, né? Onde o profissional, ele vai estar se atualizando em alguns assuntos que nós temos, né? Como eu sempre falo, até para os meus alunos, né? Na enfermagem, na área da saúde, todo dia a gente tem algo novo. E a equipe, no Brasil todo, tem que estar atualizada, tem que estar sabendo o que nós temos de novo. Em tecnologia de curativo, terapias injetáveis, cuidados com RN, a questão agora da segurança do paciente, né? Mas também a gente não pode esquecer, né? Da questão da humanização, né? Humanização no atendimento, né? A humanização no desenvolvimento das atividades da enfermagem. Tá certo, Adel. Só para a gente finalizar, se tem algum número para contato, para quem quer entrar em contato com vocês, né? E ter mais informações sobre essa programação? O nosso WhatsApp, o código é 9181430511.